O feriado prolongado deve ter um aumento de 5% de veículo nas rodovias federais que cortam o estado. Vamos falar com o Leonardo Gonçalves? Ô Léo, você tá inclusive na ponta de uma rodovia, né? Conta pra gente como é que tá a movimentação, se tem muita neblina, a gente vê que tá um pouco embaçado por aí. E quantos veículos a mais isso representa, por exemplo? Isso representa mais de 200 mil veículos. São muitos veículos trafegando aí nas rodovias federais que cortam Goiás neste feriado prolongado pra muita gente. Eu estou aqui, Manu, na BR-153, no trecho urbano de Anápolis. O movimento já começou a aumentar. A Ecovias do Araguaia, a concessionária que administra as BR-153, 080 e 414, estima aí um movimento muito grande hoje pela manhã. Muita gente já tá pegando a estrada, a gente vê nessa caminhonete que a gente acabou de passar aqui na rodovia. A carroceria com colchão, já passou veículos aqui com canoas, barcos, jet ski. E a previsão é que muita gente vai sair de casa. Você que tá em Goiânia, na região metropolitana, tá tomando café da manhã aí com a família, vai pegar a rodovia, fique atento. Tem pontos com neblina forte, é importante reduzir a velocidade, respeitar a sinalização, manter os faróis acesos. Antes de sair, dar uma olhada, uma checagem no carro, duas parabrisas, faróis, nas setas, enfim, em todos os dispositivos de segurança. A previsão é de movimento intenso também na BR-060, que dá acesso ao Largo Corumbá 4. Muita gente aproveita pra passar a folga do feriadão aí nos lagos, nos rios, também lá no Lago de Serra da Mesa, que dá acesso, então, ao lago pela BR-414. Lá na região sul do estado, o movimento deve ser intenso na BR-153, que vai ali pra Itumbiara, na sequência para Buriti Alegre, Lago das Brisas. Aí, ó, mais uma canoa passando por aqui, um veículo com canoa passando. Então, movimento intenso hoje pela manhã. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, já intensificou também o patrulhamento em pontos estratégicos da rodovia. Portanto, você que vai pegar aí a rodovia, não abuse da velocidade, respeite a sinalização de trânsito, porque a PRF vai estar fiscalizando. Criança tem que estar na cadeirinha de acordo com a idade recomendada. A previsão aqui no sistema Ecovias do Araguaia, a previsão é que hoje passe por esse trecho quase 43 mil veículos. Já no domingo, na volta pra casa, mais de 47 mil e 200 veículos passando pela rodovia. Portanto, é muito movimento, é muito veículo. Muita gente aproveita aí para curtir os lagos, rios. Pessoal lá na região sudoeste do estado, muita gente vai pescar no Rio Verdão, que passa ali por Rio Verde. Também Maurilândia, Santa Helena, deve redobrar a atenção. Atenção também com bebidas. Os bombeiros fazem um alerta. Muita gente quer abusar de bebidas nesse feriado prolongado. E é um perigo fazer a combinação bebida, diversão. A pessoa fica mais corajosa, quer pular na água. Portanto, sempre tem que ter uma pessoa ali responsável, uma pessoa sóbria para orientar essas pessoas que vão curtir o feriadão nas opções de lazer. Ah, se a gente tivesse folga, né, Manu? A gente ia para uma fazenda, para um sítio, descansar por uns dias. Mas a gente vai estar firme e forte aqui nesse feriado prolongado, trazendo muita informação e prestação de serviço para o nosso telespectador. Lembrando, neblina na pista, velocidade reduzida e movimento intenso nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, Manuela. Obrigada, Léo. É, se a gente tivesse de folga... Para te confessar mesmo, se tivesse de folga, essa hora eu acho que eu estava dormindo, entendeu? Se as pequenininhas deixassem, eu estaria dormindo bem apagadinha mesmo. Só que ao ligar a TV, já ia direitinho para assistir aqui a programação da Record. Mas não tem problema, a gente está aqui firme no batente. No próximo a gente folga, viu, Léo? Obrigada, meu querido, pelas informações. Então, para você aí que está nos acompanhando e vai pegar estrada, orientação para tomar cuidado, redobrar a atenção, principalmente se for sair cedinho ou no fim do dia, né, ou à noite, por causa da neblina, né, acaba atrapalhando um pouco a visibilidade do motorista.